Música Em reunião realizada nesta segunda-feira, o governo do estado discutiu com os municípios da fronteira oeste medidas preventivas para as chuvas. O encontro ocorreu em Uruguaiana, onde o rio Uruguai causou grandes estragos e deixou várias famílias fora de casa. Se tratam de obras de grande porte para prevenir as cheias, obras como o dique, diques de contenção, relocalização de população em áreas de risco e alagáveis, esse tipo de intervenção. Então hoje nós estamos dando aqui a partida na discussão com os prefeitos, o governo do estado e os municípios de ações de prevenção às cheias. Participaram da reunião as prefeituras de Alegrete, Uruguaiana, São Borja, Itaqui, São Gabriel, Garruchos e Rosário do Sul. Outras reuniões serão realizadas em municípios da região central, norte e nas missões. Outras reuniões serão realizadas em municípios da região central, norte e nas missões.